Música A gente tem muitos amigos em comum, acho que por a gente ter feito faculdade no mesmo período, a maioria dos nossos amigos são todos muito próximos e os meus amigos são os deles e vice-versa. Música A gente espera que todo mundo compareça, vamos ficar muito felizes com a participação de todos, para a gente poder comemorar a gente. Música Música Música